O Lava Jato que fica em Campinas existe há 10 anos. O dono pediu para não ser identificado. Ele diz que o carro do cliente foi deixado para lavar na sexta-feira. Como estava lotado, ficou de lavar ele de sábado. Mas ele falou assim, não, segunda-feira a gente pega. Aí deixou o carro para dormir aí de sábado para segunda-feira. Aí na segunda-feira eu vim pegar o carro cedo. Aí o que acontece? Eu olhei a surpresa, a porta estava meio arrombada, entrei, cheguei e o carro não estava aí. Essas imagens mostram o momento em que os ladrões chegam a pé. E logo depois saem do Lava Jato levando o carro do cliente. O carro estava guardado exatamente aqui onde eu estou. Os criminosos chegaram no começo da noite de sábado e sabiam o que queriam levar. Eles foram direto no veículo mais caro. Aqui estavam dois veículos, o outro um pouco mais barato. Mas eles queriam aquele do valor maior. Além do carro, de quase 50 mil reais, os bandidos também levaram um jogo de rodas, avaliado em quase 3 mil reais. Eles arrombaram o portão, entraram e saíram com o veículo meia hora depois. Em 10 anos de funcionamento, essa foi a primeira vez que o Lava Jato foi alvo desse tipo de crime. O dono do carro também pediu para não ser identificado. Mas contou que comprou o veículo na sexta-feira e pouco tempo depois de pegar o carro com o antigo dono, levou para o Lava Jato. A gente compra o carro para ter, né? Aí infelizmente vem e acontece uma situação dessa, mas nada bom. O carro não tinha seguro. No total, o prejuízo do carro e do jogo de rodas que foram levados chega a mais de 50 mil reais. O dono do carro diz que agora não sabe como ele e o dono do Lava Jato vão se acertar. Já o dono do Lava Jato, que deu queixa na polícia, espera que o carro do cliente seja recuperado. Se isso não acontecer, ele deve amargar o prejuízo. Agora a responsabilidade fica toda para mim, que o carro estava na minha responsabilidade, né? E aí é um carro de 48 mil reais aí, pela tabela fica olhando. Dá vontade de desistir, né, rapaz? A gente está trabalhando, lutando e sofrendo, que não é fácil, o dinheiro não é fácil. Trabalhando honestamente para vir um marginal desse e subtrair um bem aí que nem é meu ainda, que eu tenho que pagar por outra pessoa, aí fica difícil.